Olá! Escreve-se do canal Verdades da África. Nós sabemos que África é um continente pobre, formado na sua maioria por países pobres. Daí me surgiu um pensamento. Por que os países africanos não se juntam e formam uma única organização que será responsável por ajudar cada país que precisasse? Essa organização existe e se chama União Africana. Hoje vamos perceber onde a organização, a União Africana, falhou. Por que mesmo unidos, os países africanos não conseguem vencer as suas dificuldades? Será que esse plano de unir a África deu certo ou dará certo? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Até agora, coloque aquele like maravilhoso e vamos! Como instituição sucessora da Organização da Unidade Africana, OUA, o primeiro órgão pan-africano da era pós-colonial. A União Africana foi fundada em 2001. Foi ideia do falecido homem forte da Líbia, Muammar al-Qaddafi, que tendo anteriormente autocororado-se rei dos reis. Ele teria que se contentar com a presidência da União Africana, que ocupou de 2009 a 2010. O objetivo do novo órgão era apresentar uma frente africana unida nos assuntos internacionais e acelerar o desenvolvimento do continente. Mas a União Africana foi prejudicada desde o início por seu design estrutural pobre, que era muito centralizado e muito fraco para funcionar como previsto. A União Africana e suas funções A União Africana concentra autoridade de tomada de decisão na Comissão da União Africana, um ramo executivo aproximadamente análogo à Comissão Europeia, que inicia propostas de políticas e implementa decisões tomadas pela maior Assembleia da União Africana, entre outros órgãos que compõem essa organização. A Comissão da União Africana controla o orçamento e os Estados-membros, tem pouca influência sobre a elaboração de propostas e iniciativas. Esse nível de centralização provou ser impraticável em um continente de 54 países e mais de 2 mil grupos étnicos distintos. A autoridade da Comissão da União Africana serve principalmente para criar suspeitas e intrigas e, finalmente, para instalar a resistência nos Estados-membros das funções que a União Africana deve exercer. Igualmente equivocada é a preferência da União Africana pela inclusão. Ao contrário dos países da União Europeia que tiveram que cumprir certos parâmetros políticos e econômicos para ingressar nessa organização, qualquer país africano desonesto ou caloteiro sempre teve e terá permissão para ingressar na União Africana. De fato, 18 países deveriam ter sido desqualificados por não pagarem as taxas de adesão ao antigo órgão formado por Gaddafi. Mas Gaddafi pagou as dívidas desses países para que pudessem ingressar na União Africana. O Gaddafi era a ideia dele, então ele tinha que defender com a moeda que ele tinha naquele momento. A União Africana também adotou uma política de não ingerência nos assuntos dos Estados-membros de modo a não assustar os governantes acusados de crimes de guerra ou péssimos registros de direitos humanos. Todos os países africanos, exceto Marocos, são atualmente membros da União Africana. Plano Marshall da União Africana Nenhum plano Marshall funcionará nos mercados subdesenvolvidos da África. A África requer novas construções, não reabilitações ou reconstruções. Não surpreendentemente, a União Africana conseguiu muito pouco no seu tempo de existência. É famosa por suas cúpulas anuais, onde líderes bebem champanhe e aplaudem sua própria longevidade, enquanto emitem comunicados absurdos aos quais ninguém mais no mundo presta atenção. Em 2011, quando a Líbia mergulhou na Guerra Civil, a União Africana enviou seu presidente, Teodoro Bianganguema, bazogo da Guiné-Equatorial, o ditador mais antigo da África, diga-se de passagem, para resolver a crise e facilitar a transição para a democracia. O corpo ainda não resolveu um único conflito diplomático e onde enviou forças de paz, por exemplo, para Dafur, na Somália e Mali, a paz não emergiu. O órgão continental não consegue sequer chegar a um acordo sobre uma definição de democracia, certificando todas as eleições como livres e justas. A União Africana provou ser igualmente inepta na frente econômica. O corpo não tinha dinheiro nem para construir sua própria sede, então a China pagou a conta por seu chamativo prédio, que custou 200 milhões de dólares, que está localizado em Addis Abeba, na Etiópia. Claro, qualquer número de ditadores africanos corruptos poderia ter financiado o quartier-general. O presidente do Sudão, na época, Omar al-Bashir, por exemplo, tem uma fortuna estimada em cerca de 9 bilhões. Até Isabel dos Santos, a filha do falecido presidente da Angola, poderia tê-lo construído com sua fortuna pessoal, que na época era estimada em cerca de 3,2 bilhões de dólares. Mas é o que aconteceu ou não aconteceu dentro desses quartiers-generales, que é a verdadeira desgraça. Esperava-se que a União Africana pudesse ajudar a estimular a industrialização, facilitando uma integração econômica mais profunda e construindo a infraestrutura tão necessária, incluindo estradas, ferrovias e sistemas de telecomunicações. Mas a União falhou espetacularmente em todos os lugares. Nova parceria para o desenvolvimento da África Um suposto ponto brilhante no histórico sombrio da União Africana foi a nova parceria para o desenvolvimento da África, NEPAD, aclamada em seu lançamento em 2001 como o plano econômico da própria África, um plano não ditado de fora pelo Banco Mundial ou pelo Fundo Monetário Internacional. A NEPAD pediu 64 bilhões de dólares em investimentos ocidentais, principalmente para o desenvolvimento de infraestruturas sem as onerosas condições normalmente impostas pelas instituições financeiras internacionais. Apesar de ser alardeado como iniciativa própria da África, O NEPAD foi de fato o modelo no plano marcial americano que reconstruiu a Europa após a Segunda Guerra Mundial, com investidores ocidentais substituindo o governo dos Estados Unidos. Não surpreendentemente, o que funcionou para a Europa depois da guerra não funcionou para a África, já que o continente estava construindo novas instituições e infraestruturas do zero e não consertando as danificadas. Como Adebayo Adedes, um político nigeriano que atuou como secretário executivo da Comissão Econômica da ONU para a África, observou em 2002 o seguinte. Nenhum plano marcial funcionará nos mercados subdesenvolvidos da África. A África requer uma nova construção, não reabilitação ou reconstrução de obras antigas. Em 2023, o presidente sul-africano Tabumbek, presidente da União Africana, admitiu que a NEPAD corria o grave risco de fracassar, porque a maioria dos países africanos não era capaz de utilizar com eficácia os investimentos na escala prevista pela parceria. Eles simplesmente não tinham capacidade. Três anos depois, o NEPAD estava em seu leito de morte. De qualquer maneira, já que a maioria dos investimentos nunca se materializou. A NEPAD falhou, disse o então presidente senegalês Abdoulaye Wad, um dos principais arquitetos da parceria em uma coletiva de empresa, em 2006. A NEPAD não construiu uma única milha de estrada. A União Africana tem um plano de autossuficiência financeira, mas a implementação está atrasada em relação à aspiração, segundo a Oxford Analytic. Um ano depois, em 2007, Kadhafi, o padrinho da União Africana, apresentou uma acusação igualmente contundente contra a instituição que ajudou a construir. Falando na capital guinense de Conagre, ele chamou a União Africana de um fracasso e argumentou que o tal aranjo dos estados individuais era insustentável. Uma integração mais profunda foi a solução sugerida. Kadhafi propôs a formação de um parlamento africano a ser estabelecido em Tripoli, numa época em que a Líbia não tinha tal órgão. Por 40 anos, todas as cúpulas falharam. Nossos micro-estados não têm futuro. Kadhafi pode ter sido iludido e um tirano para alguns, e sua proposta alegre para os Estados Unidos da África indica isso. Mas sua crítica à União Africana foi sólida. A África deve parar de copiar cegamente o Ocidente e olhar para sua própria herança indígena em busca de modelos de organização política. O continente tem uma longa história de instituições eficazes e de boa governança. Por exemplo, confederações livres, formas participativas de democracia baseada no consenso sobre os chefes e mercados livres nas aldeias, para citar apenas algumas. Todos os antigos impérios africanos de Mali, Gana, Grande Zimbábue e Xangai, no que hoje é o Sahel Ocidental, eram confederações caracterizadas por grande devolução de autoridade e descentralização do poder. Os mercados também eram onipresentes na África pré-colonial, e os preços eram normalmente determinados por barganha, não ditados pelas autoridades. Em vez de uma organização centralizada mais fraca como a União Africana, a África precisa de um estilo de confederação mais flexível que permita aos atores nacionais coordenar as decisões uns com os outros, em vez de impor escolhas a eles. Essa confederação também deve ter requisitos estritos de adesão, para garantir que haja um terreno comum suficiente para coordenação política e econômica, e uma visão comum do futuro. No mínimo, cada Estado-membro deve ser democrático e respeitar a herança africana de livre mercado, livre iniciativa e livre comércio. Tal confederação poderia começar com os 15 ou mais países africanos que se qualificam como democráticos, e então adicionar novos membros conforme eles fazem as reformas necessárias. E assim, a África poderia ter uma organização que ajudasse os países e não atrapalhasse, que não fosse só um pretexto de unidade, mas que não agregue nada para o próprio continente africano. É isso que nós trouxemos para o vídeo 2, uma análise de um artigo sobre a União Africana. Gostou do vídeo? Coloque nos comentários. Até uma próxima. Fui. Fui. Fui.